E salve galera, aqui é o Fagre Galera de Top Games e está sendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje quero trazer pra vocês um game que lançou alguns dias atrás chamado Omega Legends. É um game de Battle Royale e sinceramente joguei algumas partidas e eu curti muito. Até vou botar a partida aqui. O jogo tá bem liso, tá bem liso mesmo, bem fluido. Então, cara, os gráficos estão muito bacanas. Só tem uma coisa que eu não curti no game, que tu não tem a possibilidade de estar editando só antes. Isso aí é uma coisa que eu achei bem chato, porque como eu tô jogando aqui pelo Android no Redmi Note, Então, os botões ficam muito pequenos, cara. Então pra te jogar, por exemplo, de sniper, quando tu puxa o scope lá e tudo mais, cara, é muito ruim, cara. Porque tu vai tentar clicar ali e os botões são muito pequenos. A maioria das vezes tu clica lá perto e não consegue acertar o botão, velho. Então, isso aí é uma coisa bem chata. Vou botar pra vocês aqui, mano. Eu tô gravando ele aqui e jogando. Com tudo no alto, tá no Ultra HD. Com tudo ativado. Sombra, Anti-Aliven. Cara, taxa de quadros no muito alto, tá full, cara. Tá full. E o game que vocês estão vendo aqui, ó. Graficamente, tá muito bom, cara. Tá lindo. Outra coisa, cara. São 60 pessoas no total pra tá jogando. São 60 pessoas. São partidas rápidas, não são muito demoradas. Comparado a PUBG, Call of Duty Mobile, cara, são bem mais rápidas. Mas, cara, eu só não curti essa bagaça aí da edição da UD. Vou mostrar pra vocês em controle aqui. Não tem uma opção pra você tá editando ela. Isso é uma coisa chata pra porra. Mas, no geral, o game tá rodando muito liso. Não tem travamentos. O servidor dele, a princípio, é muito bom. Até nem botei em nome ainda no meu personagem. Tem que colocar depois, cara. Olha só a qualidade gráfica. O mapa é bem pequeno, como vocês estão vendo. Você é o capitão. Alterar o capitão. Tem que alterar o capitão? Não tem que alterar. Onde é que eles marcaram aqui? Teve um que já caiu, cara. Eu vou cair em cerraria. Se o cara quiser vir junto, vem junto. Se não quiser, beleza. Eu sou o capitão, caralho. O que o cara quer pegando e caindo antes? Pô. Vou cair por aqui mesmo. Cara, depois eu vou direto pra treta. Os armamentos aqui, mano, eles não são tipo... Ah, tu pega uma arma e tu vai equipando ela com acessórios. Não é assim. Aqui tu vai pegar a arma dependendo da raridade. Vocês vão ver que tem cor azul, tem roxa. Cara, tem muitos tipos de cor. Nos drop, vem geralmente armas laranja, que são, acho que é a última raridade do bagulho, né, mano? Que é como é arma de drop, deve ser as últimas armas. Tem essas habilidadezinhas também que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Deixa eu subtergar o bagulho aqui. Tem essas habilidadezinhas aqui, ó. Pra gente poder fazer uma esquiva rápida. São muito boas, cara. São muito boas. Então, é um batem-roial diferente, cara. As miras deles é assim, cara, ó. Não tem... A única arma que tem mira é as sniper. Fora isso, não tem nada. Capacete laranja deve ser... Deve ser um top. Agora não peguei nada aqui, preste. Cara... Deixa eu pegar com essa daqui, mano. Já era. Vamos lá, mano. O cara do meu time ali... Vou jogar meio solo aqui, mano. Mas é até porque eu nem tô em cal. Ó, a sniper... Ela tem uma mira boa. Só que... Como eu disse, cara. Ô, botãozinho minúsculo, mano. Parece um carrapato na tela. Vai cagar no mato, mano. Vou ficar aqui com a minha... Com a minha assalto. Por enquanto, tô só com a arminha ruim. Ó. Deixa eu ver aqui. Uma G36, cara. Vou até trocar aqui assim. Pra eu depois poder... Eita porra. Cliquei no bagulho sem querer. Vou pegar a munição. Vamos lootando, cara. Vamos lootando. Aqui já tem... Umas granadas. Deixa eu trocar pra essa arma aqui. Eu tenho que achar... É... Aqui. Tem uma arma azul. Vamos trocar por esse revolvezinho aqui, cara. É uma escopeta. Mano, escopeta eu não curto. Então eu nem vou pegar aquela escopeta ali, porque não... Não é meu forte. Uma escopeta SK-12. Mano, usar o armamento é bem variado. É bem variado mesmo, cara. Atordoamento. Não vou pegar essa porra aqui, não. Vamos pra aquela casinha lá. Agilizar o bagulho. Aqui de escopeta. Vamos embora. Cara, tô só por aparecer os primeiros aqui pra mostrar pra você a troca de tiro. Quem tá acostumado com PUBG e Call of Duty, mano, vai dar uma quebrada. Porque a mira, ó. Ó a questão da mira, cara. Isso aqui dá uma quebrada lazarenta. Mas é bacana, mano. É diferente. É legal, legal. Lembrando que eu tô jogando aqui, mano, no meu Redmi Note 8 Pro. Então, ele não tem pra iOS. Ainda não tá disponível pra iOS. Quem tem iOS, infelizmente, ainda não saiu. Não sei se vai sair ou não. Provavelmente vá. Mas, por enquanto, eu não tive nenhuma notícia a respeito disso aí. Cara, não sei se eu troco. Vou trocar essa G36 pela Vector. É. Isso aí. GG. A Vector deve matar rápido. Cara, eu tô pelo meio aqui, mano. Vamos lá com aquele maluco lá, cara. Vai tá longe pra caralho. E não vai naquele drop, não. Vamos lutear pra cá. Aqui tem umas caixas de suprimento aqui. Vamos ver aqui. G36 azul. Vamos ver. Kit médico. Penojenta. Deixa eu ver como é que é a granada de fumaça bagaça aqui, mano. Só pra ver qual é que é. Não testei ela ainda. Olha só aí, velho. A fumaça é que nem a do Valorante, cara. É igual a fumaça do Valorante, mano. Cara, fica tipo preso dentro dela, mano. Ó, eu tentei sair e o bagulho ficou meio que preso ali. E é bem densa. É bem densa. A P90 roxa, mano. Eu vou tocar pela Vector. Vamos lá. Vamos encontrar os... Os tanso lá. Vamos lá. Deixa eu encher meu... Não dá pra encher aqui, não. Encher com esse aqui que enche, não. Cara, eu tô aprendendo ainda a questão do jogo, mano. Vambora, vambora. Ó, tiro pra cá. Tá perto, tá perto. Tá bem perto. É do meu time, é do meu time. Tem gente aqui, tem gente aqui. Aqui, ó. Peguei. Pra finalizar, já. Peguei mais um. É arrombado. Cara, cara, do meu time até desistiu, cara. O cara... Aqui toca. Ah, não. Ele morreu mesmo, que ele morreu, ele morreu. Não dá pra... Pra reviver o cara que nem outros jogos. Deixa eu ver aqui. Cara, é isso aí, mano. Caralho, mano. O cara caiu fedendo, velho. Caiu fedendo não, o cara... Olha só que estranho, mano. O cara morreu. E tá aqui, velho. Ó, cagadão, ó. Beleza. Vamos lá. Eu tô achando que ele cara do meu time... Não, o cara do meu time é que tô. Ele que tô, mano. O cuzão que tô. Beleza. Então, tamo sozinho no squad aqui, velho. Vambora. Eu tava até esquecendo que eu tive sniper aqui, mano. O cara do meu time é que tô lazarenta, mano. Que... Que beleza, hein. Será que o bagulho tem fogo amigo, mano? Que vai ser em fogo amigo. Só pra ver mesmo. Tem fogo amigo, cara. Caralho, mano. Mano, a explosão do bagulho é top, mano. Vai tomar no rabo. Curti pra caralho a explosão, mano. Cês viram o estrondo do bagulho? Aqui é um drop. O que tem no drop aí? Eita, em AW, mano. AW é brabo. AW é brabo. Uma bala na moranga do cara já era. Esperar ele morrer aqui pra... Pra poder pegar e lutear ele. Ficar esperto com os lados aqui. Morre, caralho. Ô, meu filho. Morre, mano. Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô praticamente no meio do mapa. Posso tomar dano de qualquer lugar aqui. Aí. Fogo amigo. Vai, o bagulho aparece. Fogo amigo, mano. Mano, não dá pra lutear. Cara, esse Zé no bagulho de Fogo amigo. Se tu matar o cara, tu não consegue lutear ele, velho. E o 3 lá, reviveu. What? Entendi. Foi a nada agora. É, mano. Eu tô aprendendo, cara. O jogo é diferente. Que nem vocês viram lá. O 3, ele morreu, mano. Agora apareceu o cara lá, diminuindo a vida do cara. Tem de foi a nada aqui, essa porra. Tem... 31 vivo ainda, mano. E não é bot não, mano. Primeira partida, joga contra bot. Depois, a maioria é player, cara. A maioria é player. Vou lá lutar com as caixas lá. Vamos lá. Ah, ó. Botãozinho pequeno, tá apertando a mira, em vez de apertar e pular. Cara, tem que dar pra... Pra customizar o bagulho, mano. Vamos aqui. Vamos ver. Munição. Opa. Tinha uma arma. Tem uma arma aqui, uma SCAR. SCAR roxa. Vamos pegar essa SCAR roxa. Pra cá. Ó, tá pra lá. Pra lá, pra lá. Vamos lá. A gente consegue achar na Snipes, maluco. Cara, e o eco que dá, mano, dos tiros, é nice, cara. Cadê, 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 cadê? Dá cara, fi. Massa, 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 massa. Dá cara, alombado. Vamos, Tança. Cara, o estouro deu pra cá. Já tem que se botar aqui pelo meio do... Pelo meio do... Ó, pra cá, pra cá. Tira, tira, tira. Quem é? Aê! Aê! Corre, bag. Quase, 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 quase. Foi. Sad boy. Não era, não era bot não. Aê! Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Peguei mais um. Tem mais um, tem mais um. Tá atirando pra cá. Finalizar. Finalizar. Cadê, cadê o último? Cadê o último? Tá pra cara. Eu jurei que ia pro saco, velho. Não tô escutando nada. Ó, pra... Mano. Tá atirando pra cá. Faz meia hora, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Achei, achei, achei. Saiu. Entrou. Subiu, desgraçado. Foi arrombado. Foi arrombado. Tem mais um, tem mais um. Que porra é isso aí, mano? Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui. Toma, cuzão. Caralho, mano. Os caras são muito ruins, velho. Eu sou ruim, mas esses malucos aí... É... A save, mano. Save, 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 save. Aqui não tem veículo. Vambora, 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 vambora. E eu tô longe pra caralho, mano. Gente, chegou, mas dá tempo, eu acho. Vamos usar esse bagulho pra rir lá aqui. Dá tempo tranquilo, mano. Os mapas são pequenos. Vambora. Dá um gás, já estamos na save. Tem 10 IV, tem 10 IV ainda, mano. Vê se não tem nada por ali. Tem 10 IV, tem 10 IV. Cara, o cara é acostumado a jogar no iPad, jogar no celular, cara. É muita diferença, porra. E voltamos novamente pro lugar que eu tava, cara. Vamos por aqui. Apertei sem querer, beleza. Ali tem um, ali tem um. Apertei pra tirar e não foi, cara. Foi. Apertei pra tirar e não foi, mano. Quase, quase, quase. Cadê? Ali, ali. Foi. Tem mais, tem mais. Tinha mais um atirando por aqui. Mano, só entrei na treta junto, que assim, já era, filha. Me aproveitei. Quando os caras se mataram, eu peguei. Ah, mano, já era. Bora. Tem... Só mais um vivo, mano. Só mais um. E cadê esse último? Cinco balas na W. Posso errar bastante no cara. Tomara que eu acho que o cara ia de longe. Achei, 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 achei. Ah, Namuganga, cuzão. Levei, mano. Mano do céu. Deixa eu ver aquele cara que eu tinha de loot lá, vamos ver. Mano, o joguinho é top, cara. Roda liso demais, mano. O bagulho roda liso demais, né. Olha, esse aqui é outro loot, mano. Vamos lá ver o que veio nesse loot. Ah, acabou. Mas bom, galera. Esse é o game Omega Legends. Mais um game de Battle Royale. Cara, diferente. Algumas coisas únicas. Nele. Ah, jogo muito bom, cara. Recomendo abaixar. Ah, pra quem não gosta de um Battle Royale muito longo. Um cara, uma gameplay ali de 25, 30 minutos. Battle Legends. Aí, mano. Cara, ainda mais agora que o Free Fire. Tá lotado de hacks. Eu nunca gostei mesmo. Nem jogo aquela porra. Mas, cara, Battle Legends. Battle Legends não. Omega Legends. Provavelmente você tá jogando aí bastante, cara. O gamezinho tá topzera na moral. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de encher de like, mano. Tamo junto. Beijo na bunda. E, galera. Valeu.